Ó, já que nós tá falando de um programa do cabaré, aquela música que você diz que ia oferecer seu dom, cara. Você ia cantar o velho. Eu já quero oferecer pra minha esposa que tá cuidando do meu filho. Certo. Aí pode cantar, né? Como é o nome dela mesmo? Gorete. Gorete, escuta aí. Não se emocione, não. Atenção, Goretinha. Eu vou chorar aqui. Onde é que ela tá? Beliscapal. Atenção, Goretinha no Beliscapal, minha bichinha. Vai falar em espanhol agora, viu? Goretinha. Como é o nome do artista aí? Maxwell. Dê um tom aí pra eu ver. Do Chifrudo. É. Como se fosse primeiramente uma poesia. Chifrudo. Chifrudo. Olha que coisa linda. Eu sei que você é. Você é de estômago, seu amor. É. Casou há pouco tempo. Não ofereci para Gorete. E já levaram sua mulher. Eita, meu Deus do céu. Pode ir pra roubar, me escorrer. Filho de rapariga. Filho de rapariga. Chifrudo. Chifrudo. Eu sei que você é. Casou há pouco tempo. E já levaram sua mulher. Agora já que nós estamos no carnaval, na sexta-feira, antecedendo o sábado de Zé Pereira, que era outro corno também, levou o corno no sábado, aí no carnaval aí, no frevo, atenção! Cifrudo, Cifrudo, eu sei que você é, casou há pouco tempo, já levaram sua mulher, Cifrudo, Cifrudo, eu sei que você é, casou há pouco tempo, já levaram sua mulher. Ela fugiu com outro, mas ninguém sabe pra onde foi, você que era homem, acabou virando bolo, é verdade! Cifrudo, eu sei que você é, casou há pouco tempo, já levaram sua mulher, Cifrudo, Cifrudo, eu sei que você é, casou há pouco tempo, já levaram sua mulher. É um bolo de filho de rapariga, cadê a saia, o homem que é a saia, mas ele não merece vaia não, minha gente. É uma reposatária. É uma grendalina. Aí dentro. Vamos bater palmas pra ele. Aí dentro. Ô, gente. Aí dentro. Palma de dentro. É coisa de coisa. A sua irmã meta tudo no pé do chiqueiro.